A CIDADE NO BRASIL 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 NEM A LOUCURA DO AMOR DA MACONHA DO PÓ DE TABACO VALE A LOUCURA DO ARTOR QUANDO ELE ABRAS SEEM PROTO DA RUIDO PALCO BATIDORES CAMARINHOS COCHIAS E CORTINAS SÃO TANTAS OUTRAS PULPILAS POPERAS NEM UMA DOCE ORAÇÃO NEM UM SERMÃO NEM UM COMÍCIA DIREITA OU ESQUERDA FALA MAIS AO CORAÇÃO E COM AS ORIES DE UM COLLEGUE SURA MERDA NOITES DE ESTRÉA FEITIÇO E MAGIA TUDO É UMA GRANDE EXPLOSÃO JÁ SE DISSE NÃO NENHUMA NÉ 3 NÉ 4 NÃO HÁ GENTE COMO A GENTE GENTE DE TEACROS GENTE SAVE FAZER A BELEZA VENCER PARA ALÉM DE TODA PERTA PODE INVERTER O SENTIDO DA PALAVA MERDA DESEJO MERDA PRA VOCÊ MERDA PRA VOCÊ TAMBÉM MERDA TODA NOITE PARA SEMPRE PERA SEMPRE PERA SEMPRE PERA retrouve GOME PERA SEMPRE PERGENTA PERAAA SEMPRE Paulo, oi, afora, está na hora do ensaio, na hora do ensaio? Paulo, oi, afora, está 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 na hora do ensaio? Obrigado.